Não temos nada aqui neste mundo Porque Jesus também nada temeu Não temo a morte porque Jesus Cristo Pregado em uma cruz também morreu Não temo as lutas que vêm contra mim Porque Jesus tudo por mim venceu Pregado em um madeiro tão pesado Por nossos pecados o mestre morreu Não vivo triste nem desanimado Pois tenho Cristo no meu coração O inimigo em redor de nós Me vibra mando igual um leão Mas Jesus Cristo está ao meu lado O seu cajado é minha proteção Nós confiamos no Cristo da cruz O nosso Jesus é a nossa salvação Quando Jesus descer em grande glória E os seus anjos as trombetas tocar E o Senhor chamar seus escolhidos E os remida e com ele encontrar Quem vai com Cristo que grande alegria Mas pra quem fica que triste será Ficar no mundo sofrendo sem luz Da paz de Jesus não pode esgozar Música 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 No dia que Cristo Jesus ressurgir nas nuvens de glória Sei que nesta hora os que estão salvos vão ter alegria Mas para os perdidos que ficaram o mundo vai ser muito triste Em saber que Cristo ainda subsiste porque o seu povo para o céu vai levar E lá com Jesus jamais lembrarei do mundo de dor Porque juntamente com nosso Senhor a paz e alegria para sempre terei E lá com Jesus jamais lembrarei do mundo de dor Porque juntamente com nosso Senhor a paz e alegria para sempre terei Quando o grande Deus mandar o seu filho a noiva buscar Os que foi lavado no sangue de Cristo Jesus levará E quando chegar na presença do Pai Jesus falar Estes são seus filhos que eu fui buscar para eternamente conosco morar E lá com Jesus jamais lembrarei do mundo de dor Porque juntamente com nosso Senhor a paz e alegria para sempre terei E lá com Jesus jamais lembrarei do mundo de dor Porque juntamente com nosso Senhor a paz e alegria para sempre terei Eu era um presença do Pai Jesus Presionei este mundo de ilusão Eu vivia no pecado, na mais triste solidão Todas as coisas eu fazia, agora eu não faço não Depois que aceitei Jesus, transformou meu coração Eu bebia e jogava, era um homem sem valor Depois que aceitei Jesus, a minha vida mudou Muito mais que milionário, eu posso dizer que sou Depois que aceitei Jesus, a minha vida mudou Agora eu sou feliz, dentro do meu coração Jesus Cristo está aqui, para te dar o perdão Quando for feito o convite, levante a sua mão Deixa o Senhor entrar, dentro do teu coração O Senhor entrar, dentro do teu coração Tem muitos crentes que andam com a Bíblia Mas não sabem o que nela está escrito Muitas vezes chega em casa e abandona E nem se lembra que o Senhor é tão bendito Você não sabe que a Bíblia nos ensina A maneira que devemos nós andar É com a Bíblia aberta em nossas mãos Que aprendemos como devemos amar Irmãos queridos, vamos nos ter mais cuidados Vamos ser obedientes bons cristãos Pois a Bíblia sagrada nos ensina Que devemos amar, que devemos amar Você não sabe que a Bíblia nos ensina A maneira que devemos andar É com a Bíblia aberta em nossas mãos Que aprendemos como devemos amar É com a Bíblia aberta em nossas mãos Só existe dois caminhos Caminho largo e caminho estreito Caminho estreito que conduz a salvação Caminho largo que conduz a perdição Existem tantos caminhos Que ao homem parece ser bom Neste mundo cheio de ilusão São caminhos de condenação Mas o único caminho é Jesus Só nele a vida e a luz Foi Ele que morreu na cruz Foi Ele que morreu na cruz E transformou-me das trevas para a luz Existem tantos caminhos Que ao homem parece ser bom Neste mundo cheio de ilusão São caminhos de condenação Lampada para os meus pés Essa é a Tua palavra Luz para o meu caminho Senhor, não posso andar sozinho Eu quero ir caminhando Com Jesus, meu Salvador Porque Ele é meu mestre E com Seu sangue me comprou Muita gente estão falando Que Jesus não vai voltar Mas Ele está às portas Esperando Deus mandar É assim que Deus mandar Nas nuvens Ele vai voltar E os remidos de Cristo Lá no céu todo estará Jesus disse para todos Também disse para mim Os cansados e oprimidos Jesus disse vinde a mim Você que está aflito Venha Cristo consertar Ele é a luz do mundo E trevas nele não há Hoje é noite oportuna Deve ver Cristo aceitar Porque Ele não marcou O dia que vai voltar Em breve nas nuvens Vem para a igreja levar Quem não estiver preparado Neste mundo vai ficar É assim que não fará Agora O Senhor todos O crente neste mundo tem que ser um bom obreiro Tem que dar bom testemunho e ser cristão verdadeiro De ajuda tenho lembrança, por causa da ganância Trocou Jesus por dinheiro Ananias e Safira perderam seu galardão Ambos combinaram em casa, em mentir sem precisão Venderam sua herdade, usurparão a verdade Cairão mortos no chão Se Deus agir conosco com muita severidade Matando quem nega o dízimo entre toda a cristandade Unindo toda a igreja, você mesmo pensa e beija Vai morrer mais da metade Meu filho é que recebeu o dízimo de Abraão Sendo ele um ser celeste, fica sem explicação Isto não é fanatismo, Abraão pagou o dízimo Sem faltar nem ilustrado O crente que paga o dízimo é por Deus abençoado O crente que não paga, ele é um fracassado O homem tendo usurário, recebe bom e o salário Dentro de um saco curado O crente que paga o dízimo, sendo pobre tem riqueza O rico que não paga, vai morrer na pobreza Por fim perde a paciência, diz a voz da consciência Esta vida é uma dureza Feijão, arroz e farinha, tudo acaba de repente Apanha só me da lata e começa o tempo quente Ele sai desapontado, vai tomar tudo emprestado Sujando o nome de crente O tempo está chegando para o crente despertar Quem está desajustado, é tempo de consertar 10% não é tanto, paga o dízimo e seja santo Para Deus te abençoar O tempo está chegando para o crente O tempo está chegando para o crente Sou uma crente muito fraquinha Mas eu espero dos irmãos as orações Estou seguindo a Jesus Cristo Clamando a Ele com humilde coração Peregrinando, vezes chorando Mas eu não canso de levar a minha cruz De vez em quando quero cair Mas sobre mim eu vejo a mão de meu Jesus Quero seguir suas risadas Obedecendo os mandamentos seus Pois Ele disse que voltará E sobre a vida pra buscar a sua igreja Peregrinando, vezes chorando Mas eu não canso de levar a minha cruz De vez em quando quero cair Mas sobre mim eu vejo a mão de meu Jesus Quero andar sempre cantando Buscando a Deus sempre em oração Pois brevemente nos levará Para morar lá na feliz liã Peregrinando, vezes chorando Mas eu não canso de levar a minha cruz De vez em quando quero cair Mas sobre mim eu vejo a mão de meu Jesus Mas sobre mim eu vejo a mão de meu Jesus Mas sobre mim eu vejo a mão de meu Jesus Mas sobre mim eu vejo a mão de meu Jesus Irmão tenha cuidado com o ajudo do Senhor Pois Ele sempre está no meio do seu povo Você não está sentindo porque não dá lugar Jesus está aqui para operar De lugar, irmão, de lugar, Jesus está aqui Ele quer te batizar De lugar, irmão, de lugar, Jesus está aqui Ele quer te batizar Irmão, tira a pedra do teu coração E logo tu verás sua operação Ele quer entrar Você não dá lugar Tira, irmão, a pedra, deixa Jesus Cristo entrar De lugar, irmão, de lugar, Jesus está aqui Ele quer te batizar De lugar, irmão, de lugar, Jesus está aqui Ele quer te batizar O anjo do Senhor É pouco abrazador Ele não se agrada De crente duvidoso Cristo é educado Para Ele entrar Precisa o crente dar Para Ele entrar De lugar, irmão, de lugar, Jesus está aqui Ele quer te batizar De lugar, irmão, de lugar, Jesus está aqui Ele quer te batizar Jesus está aqui Ele quer te batizar Jesus está aqui Ele quer te batizar Jesus está aqui Jesus está aqui E na hora da hora, irmão, de lugar, Jesus está aqui Não deixe eu perder É minha fé Pois só contigo Desejo andar Tão duras as provas que vêm para mim Mas eu, Senhor, só confio em Ti Tão duras as provas que vêm para mim Mas eu, Senhor, só confio em Ti Não deixe eu desviar os meus pés Dos Teus santos caminhos, Senhor Segura minha mão Ensina eu seguir Pois Tua graça Pois Tua graça me basta, Senhor São duras as provas que vêm para mim Mas eu, Senhor, só confio em Ti São duras as provas que vêm para mim Mas eu, Senhor, só confio em Ti Nas horas Tu és que penso esta só Eu sinto Jesus bem perto de mim Dizendo, avante, levanta e anda Pois o Teu descanso não será aqui São duras as provas que vêm para mim Mas eu, Senhor, só confio em Ti São duras as provas que vêm para mim Mas eu, Senhor, só confio em Ti Não, só confio em Ti São duras as provas que vêm para mim E as provas que vêm para mim Eu, Senhor, só confio em Ti São duras as provas que vêm para mim Mas eu, Senhor, só confio em Ti Vivendo, cantando é o meu prazer Vivendo, orando é o meu desejo Falar de Jesus eu não posso deixar Ele é meu comandante e meu general Ao meu bom Jesus eu glorificarei Meu mestre divino, meu senhor e rei Jesus é meu guia, é quem me conduz É meu grande amigo, ele é minha dor Eu vivo no mundo, mas dele não sou Pertenço a Jesus, ele me comprou Cantando, pregando, orando também Com ele irei para Jerusalém Ao meu bom Jesus eu glorificarei Meu mestre divino, meu senhor e rei Jesus é meu guia, é quem me conduz É meu grande amigo, ele é minha luz Jesus é meu mestre, me ensina a viver Sem ele eu sei que vou perecer O mundo é cruel, mas com Cristo eu venço Com ele no barco, assim vou vivendo Ao meu bom Jesus eu glorificarei Meu mestre divino, meu senhor e rei Jesus é meu guia, é quem me conduz É meu grande amigo, ele é minha luz Amém Meu blank, amém 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 São